Bom dia, Sr. Presidente. Colegas vereadores, vereadoras, pessoal que nos escutam, através das rádio São Bento FM, Espírito Santo FM, pessoal que nos acompanha através das redes sociais, nosso bom dia, obrigado pelo carinho da audiência. Quero iniciar minhas palavras com todo respeito a todos que nos acompanham. Bom dia, eu quero iniciar minhas palavras falando sobre um problema aqui que eu venho falando há dias, sobre aquela estrada do Riachão, Sítio Riachão. Tem uma senhora que faz três meses que a gente está andando com ela, inclusive as viagens, eu acho que na próxima semana vai se intensificar mais, que no momento ela está fazendo a quimioterapia, é uma vez por semana, vai passar a fazer rádio, vai ser todos os dias. Quinta-feira, a gente chegou, quando foi buscar ela, o carro já atolou, já teve com o F4000 puxar o carro. Veja a situação. Quando foi à noite, fomos levar, tentou passar, porque estava mais enxuto, atolou de novo. E é uma senhora que ela faz, está fazendo quimioterapia. Quem faz quimioterapia, quando volta de lá, volta fraco. Quem passa por esse procedimento, sabe. E há muito tempo que a gente vem avisando, o que foi que fizeram lá? Pegaram o barro e colocaram na estrada, dizendo que era Pissarro. Agora lá engancha onde? Escola. Engancha carro pequeno. Às vezes carro grande. Não vejo ninguém passar lá para ver uma situação daquela, para tomar para a providência. Aí quando a gente cobra, a gente pede com educação, tem gente que a gente acha ruim. Veja se pode uma coisa dessa. Gente, faz três meses que a gente está enfrentando essa luta. Inclusive amanhã é quinta. Essa senhora tem que ir. Tem que estar sete da manhã em Caruaru, para fazer a sua quimio. E a situação é a mesma. Não passa, não chega lá. E sempre passou o carro lá. Inventaram de passar a mala. Quando chegou na entrada de Dona Quintena Belo, que dá acesso ao alto ponto, parou. Para lá não continua, é buraco só. O município tem três máquinas. A gente aprovou um orçamento aqui de R$ 182 milhões para o ano de 2023. Nós aprovamos aqui um orçamento na estimativa de R$ 182 milhões para São Bento. Então são coisas que a gente tem que pedir. O que é que eu vejo muito? Eu admiro muito quem faz vídeo. Agora quem tem que fazer o vídeo correto. Faça o vídeo elogiando. Não está bonito ali onde foi feito o assalto? Faça o vídeo. Parabéns, prefeito. Mas volta para trás, prefeito. Tem que ser feito aqui onde está esburacado. Aí eu vou dizer parabéns para você que fez o vídeo. Fazer o vídeo só do que está bonito. O que está feio, encobre. Não pode. Se você vai fazendo vídeo, faça elogiando. Mas faça cobrando também com a educação. Porque eu não vejo isso. Mas não vejo de forma alguma. O prefeito, eu soube agora que o prefeito está em Espírito Santo. Ou vai estar à tarde, eu não sei. Parece que já está lá. Prefeito. Se alguém já ouviu, dê uma legadinha para ele. Vá olhar a operação tapa-buraco. Onde eu destinei uma emenda de R$ 64 mil. Veja o serviço que foi feito. Primeiro carro que passou estourou tudo. As pedras subiu. E agora, no começo de setembro, já fecha Santa Quitéria. Vai ter que interditar a rua de novo. O São João foi feito com ruas interditadas. E eu estou vendo que a festa de Santa Quitéria vai ser feita com ruas interditadas. Sabe o que é isso, gente? É obras. É serviço que é feito. E não tem fiscalização. Não tem ninguém para fiscalizar. O cara faz o jeito que quer. Mandar conta é pago, pronto. Acabou. Gente, vocês estão trabalhando com dinheiro público. Tem que fiscalizar. Tem que olhar. Não pode deixar fazer o absurdo daquele, não. Todo canto que foi feito. Primeiro carro que passou arrebentou. Porque eu vejo a operação tapa-buraco. Quando você faz, tem que cavar o solo. Tem que tirar aquela terra, aquele barro. Para poder fazer, senão é perdido. Está perdido o serviço que foi feito lá. E foi uma emenda no valor de R$ 64 mil, que era para calçamento. Me pediram para destinar para a operação tapa-buraco. Mas estou vendo que foi em vão. Perdido. É isso que eu estou falando. Quando a gente manda fazer um serviço. Nós. Nós como mandamos fazer um serviço em casa. A gente não fiscaliza para ver se o presidente está fazendo bem feito? Não é diferente do município, do prefeito fazer. Não é nem o prefeito, nem o secretário fazer isso. Agora, está lá. Perdido. Está perdido. Primeiro carro que passar. Onde está sendo feito hoje. Porque está sendo feito da mesma forma. Vai arrebentar de novo. Posto de saúde da Vila do Espírito Santo. Está bom. Prefeito. Já que o senhor está lá, dá uma olhadinha no posto. Tem uma emenda desse vereador no valor de 49 mil reais. Foi o posto de saúde. Vamos ver. Vamos observar. Vamos reformar aquele posto. Vai cair o estuco na cabeça do povo. Vai estar caindo, né? Vai estar um buraco lá. Então, tem portas lá. Muitas portas que já não fecham mais. Não é nada demais olhar e fazer. Aí, quando a gente aqui pede, a gente está aqui cobrando com a educação. Não estamos mais tratando o prefeito. É diferente do que eu já vi já hoje aqui. O cara pegar um microfone e começar a dar tiro para todo canto. Eu vejo muitos vereadores em gole corda, em relógio velho. Diz isso, diz isso. Quando as consequências vêm, acham ruim. Meu amigo, observe o que você está falando. Observe o que você está falando para depois não ficar bravo, porque quando você é punido, ficar cobrando de pessoas que só teve razão. Entendeu? Eu acho que é dessa forma. Veja como é que se faz política. Quero agradecer aqui o rapaz da ação social. É Martoni, é o Bruno. É Martoni? Veja como é que se faz política. Me atendeu muito bem, sábado. Liguei para ele. Um anjinho que morreu em Garenhuis precisava de uma urna funerária. E ele me atendeu muito bem. Agradeço e parabéns. Quando a gente cobra as coisas, a gente cobra. Mas na hora de elogiar, a gente também elogia. É dessa forma que eu faço política. Quanto ao calçamento que eu já falei, a gente vê essa situação que se encontra lá. É bom que o prefeito está lá, vai verificar. Outra coisa aqui. É um rapaz que ligou de manhãzinha aqui, está uma mensagem no meu celular. Ele está precisando de uma ressonância. Sabemos que a cota de ressonância é pequena no município. Mas rapaz, ele colocou esse pedido da ressonância em 2021. Nada. Em 2022, pediram para renovar. Renovou. Nada. Em fevereiro de 2023, renovou novamente. E até agora, zero. Aí não tem o que dizer, né? Que a cota de ressonância é pequena. Todos nós sabemos. Agora, três anos esperando, é demais, né? Acaba com um problema de coluna grave. Esperar três anos para uma ressonância, aí tem coisa errada. Quanto à questão de agentes de saúde, há muitos anos que a gente reclama por áreas descobertas de agentes de saúde. Tem muitas áreas. Sinto Caracol ali mesmo. Eu acho que faz anos que passou um agente de saúde. Sinto Caracol. E outro sinto que tem, que a gente vê a necessidade de agentes de saúde. Nós queremos agradecer aqui o apoio do empresário Almeida, que tem nos ajudado no abastecimento de água potável. Para pessoas daquela cisterna. Não é botando em todas as cisternas, não. Então, em algumas cisternas que foram cadastradas pelo exército, o exército não está colocando água ainda, que vai voltar a colocar, e ele está socorrendo essa população e mandando alguns caminhões de água. De hoje para amanhã, estará mandando novamente. Lá o pessoal divide. Porque ele já imaginou esse tempo que o exército parou. Se ele não tivesse a ajuda dele, teria sido mais difícil ainda para aquela população. E na realidade, mesmo com a ajuda, ainda se torna difícil. Porque é muita gente. Tem um local, uma cisterna que a gente coloca, tem cadastrado lá para pegar água 140 famílias. Veja, 140 famílias são cadastradas nessa cisterna. Só nenhuma cisterna. E ele vem nos ajudando. Quero avisar o pessoal, as mulheres principalmente, que precisar de ginecologista, procura o hospital. Nossa amiga Neite falou que a ginecologista está atendendo. Então, você se procure, que será atendida. E eu sei que tem muitas mulheres precisando de ginecologista. Eu quero dizer que eu vou encerrar a minha política. Sai um dia da política, que vai tirar o povo. Porque nós estamos vereadores, nós não somos vereadores. Estamos. E quem sabe se a gente volta ou se sai, é a população. Agora, jamais, você vai ouvir esse vereador falando, maltratando ninguém nessa casa. Não é de mim fazer esse tipo de coisa. Cobrar, pedir, sempre lhe fazer. Que é a minha obrigação como parlamentar. Agora, caiu livre de estar maltratando as pessoas. Não quero isso. Prefiro, se for para eu ter voto, for maltrato nas pessoas, prefiro não votar para essa casa. Porque eu acho feio, ridículo. Não só para nós, como para essa casa, estar aqui com discursos maltratando as pessoas. E falar sempre, que o nosso trabalho continua. Nesse momento, se encontra um carro nosso em Caruaru, a nossa ambulância passou aí agora. Hoje à tarde, estou indo lá para o México Italino. Amanhã tem o carro, como eu falei, que está indo para Caruaru, levar essa senhora para o SEOC, Centro de Oncologia de Caruaru. E eu estou indo para a União dos Palmares, levando três pessoas para a pequena cirurgia lá. E a ambulância fica à disposição da população. Agora, esse trabalho, vale se alientar, que não é agora, porque estamos se aproximando da eleição, não. Quando eu me elegi, me reelegi, foi no domingo. Na segunda-feira, nove da manhã, eu estava no Santo da Águeda, com um rapaz, em tratamento contra o câncer. Esse rapaz ainda está lutando. Dia 24, irei mandar ele para o Recife, se Deus quiser. E esse trabalho, o meu trabalho, não é inverso da eleição. Para o ano, vai aparecer nem muita gente, dizendo que é bom que está ali. Mas será que o povo só precisa da gente para o ano, na veste da eleição? Não. A população precisa da gente sempre. Sempre tem gente precisando da gente. E assim, quando eu posso resolver, eu digo, resolvo. Quando eu não posso, também digo, olha, não posso. Não iludo ninguém. Quando eu posso resolver, eu digo, resolvo. Quando eu não posso, eu digo, não posso. Não adianta estar iludindo ninguém. Agora, o meu trabalho, é antes da eleição, durante e depois. É os quatro anos. Se vocês verem direitinho, vai ver que eu não estou faltando com a verdade. Agradeço ao empresário Zé Almeida, que tem nos ajudado a manter esse trabalho, que é um trabalho que ajuda muita gente no nosso município. a todos vocês. Um bom dia. Tchau. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. Tchau.